E agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Leima Domingues Benes. Ela que é proprietária de um colégio bilíngue aqui em Três Lagoas. Vai conversar com a gente um pouquinho da importância desse estudo. O Leima, bom dia. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Obrigada. O Leima, o prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho do seu colégio, né? Onde fica, como que funciona esse estudo bilíngue. Ele fica na rua Antônio Mendes 202, perto dos condomínios Terras de Jupiá, Portal das Águas, por ali. E a gente atende crianças. Nós somos um colégio canadense, bilíngue de verdade. E a gente é uma escola de crescimento orgânico. Então a gente cresce junto com a nossa turminha mais velha. Até chegar lá no ensino médio, que é o antigo colegial. Hoje a gente atende crianças de 2 a 7 anos. Só crianças, só. Hoje só. E o ano que vem a gente chega a 8. Em 2025 a gente chega a 9 anos. E assim por diante. O que que levou, Leima, vocês montarem esse colégio? Qual que é o nome do colégio? O colégio chama Colégio Maple Bear. O que levou... Eu trabalho em educação há mais de 20 anos. 23 anos, para ser mais específica. Só que eu venho de idiomas. Só que eu gosto muito de criança. Idiomas tem criança também, mas tem mais adultos. E aí eu falei... Meus filhos cresceram, foram estudar fora. Eu acho que agora está na hora de eu trabalhar com o que eu realmente gosto um pouco mais. Que é estar mais perto de criança mesmo. E aí eu pesquisei cidades na região. Porque na minha cidade, eu venho de Araçatuba. Estou aqui há um ano e meio. Na minha cidade já tem Maple Bear. Quando inaugurou lá, inclusive, que eu olhei mais de perto para isso. E aí eu falei... Nossa, onde não tem? Onde está precisando de educação infantil? E de uma educação diferenciada, com bilinguismo verdadeiro e tal. E a gente foi estudar cidades que eram próximas de Araçatuba. Porque eu não queria, assim, ficar muito longe. Meus pais já estão de idade, né? Mudar, tudo bem. Então, estava a fim de mudar. Mas não podia ser muito longe. E aí a rede estudou Três Lagoas e viu grande potencial na cidade. E você sabe que das Maples, das Maple Bears que inauguraram em 2022. A gente foi umas que mais se destacou no número de captação de alunos. Então, foi bem legal. Esse estudo estava realmente correto. Olha, o levantamento. Então, comprova que Três Lagoas tinha demanda para isso, né? E hoje tem muitas crianças frequentando, aprendendo inglês, uma nova língua? Tem, tem bastante, né? A gente ensina através do inglês. E não em inglês propriamente dito. Então, funciona assim. Até quatro aninhos, as aulas são 100% em inglês. A aula de colégio regular, que segue a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Então, se a lei manda aprender, por exemplo, subtração na primeira série, em qualquer escola, pública ou privada, vai ter subtração. A gente segue essa lei. O que muda é a metodologia de ensino que é a canadense. Então, até quatro aninhos, as aulas são 100% em inglês. O aluno aprende inglês porque a gente ensina em inglês e não em inglês. Entendeu a diferença? É interessante, né? Aí, com cinco aninhos, começa a entrar o português porque é uma educação bilingue. A gente tem que ensinar para o nosso país. Um dia essa criança vai chegar no vestibular e vai ser um profissional aqui. Então, com cinco aninhos, 75% da aula fica em inglês. 25% da aula é em português porque é o ano que realmente começa a alfabetização. São mais propriamente dita, né? E a partir de seis aninhos, depois, até o ensino médio fica 50-50. O que fica em inglês é o que é igual em qualquer lugar do mundo. Matemática, ciências e a própria língua inglesa. O que muda? Qual é a importância do ensino bilingue para essas crianças, Zoleina? Olha, eu acredito que não só o ensino bilingue, mas a metodologia também ajuda porque a gente está preparando as crianças. Antes, assim, quando você era criança, ou eu, eu devo ser mais velha que você, quando a gente era criança, a gente sabia mais ou menos para que os nossos pais estavam nos formando. Acho que hoje a gente não sabe mais direito, né? Porque um monte de profissão vai morrer, um monte de nova vai surgir. Então, a gente tem que preparar essas crianças para desafios que a gente nem sabe ainda quais são direito, né? Então, assim, a importância é você ser um cidadão do mundo. Hoje, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Exatamente. No home office. Só que você tem que ter o que pede. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Não só sobre o bilinguismo, mas sobre metodologia. A metodologia canadense trabalha... Eu falo que ela é muito humilde. Ela sabe que toda metodologia tem alguma coisa boa. Então, ela pega um pouquinho da metodologia tradicional, um pouquinho do construtivismo, um pouquinho de hands-on, montessori e assim por diante, sabe? É diferente. Tanto é que não tem maple bear no Canadá, para você ter uma ideia, porque a gente trouxe, a maple bear trouxe para o Brasil a metodologia do sistema público canadense de ensino. Ninguém pagaria por uma maple bear lá. Eles têm isso de graça. Olha... É muito interessante. Agora que eles vão abrir uma maple bear, porque a nossa rede está crescendo, está em mais de 30 países, está com alunos agora no colegial já, no ensino médio, e aí esses alunos estrangeiros pedem muito intercâmbio, summer camp, para passar um mês, ou fazer high school seis meses, um ano. Então, está abrindo uma escola maple bear lá para atender estrangeiro, não propriamente para atender canadense, porque eles não precisam, né? Exato. Você até falou sobre essa questão de preparar as crianças para o futuro, né? Da questão de empregos que hoje existem e no futuro não vão existir mais. A gente até viu um estudo que mostra justamente isso. pessoas que nasceram aí entre 2010, 90, por aí, as pessoas não vão nem saber muitas profissões que existem hoje, né? Que as pessoas atuam, que trabalham. Então, por isso que é importante realmente as pessoas estarem buscando conhecimento, enfim, conhecendo outras línguas, né? Sim, sim, é importante. O mundo está muito globalizado, né? A gente viu isso na pandemia, a gente viu isso com a guerra da Ucrânia, né? Acontece lá, reflete aqui. E não é assim, aqui em São Paulo, capitais, é aqui no interior do Brasil, em qualquer lugar. A gente tem que preparar essas novas gerações, com certeza. Esse estudo bilíngue, ele ajuda também em outras habilidades para as crianças? Com certeza. Um cérebro bilíngue, ele pensa diferente, né? Mas, assim, não só o bilinguismo. Realmente, assim, a gente trabalha muito autoconfiança, né? Porque uma pessoa autoconfiante, ela desenvolve mais, melhor, ela consegue ser mais criativa, né? Uma escola afetuosa que absorve, dá valor para diferentes tipos de perfis de inteligência. Hoje, a gente sabe que não tem só inteligência intelectual, tem a criativa, social, musical e assim por diante, né? Por quê? Porque, ah, é fácil ser professor de um aluno bom, de um aluno nerd. Vamos falar assim, só para uma linguagem mais popular. Mas a gente precisa fazer essas crianças gostarem de estudar. Porque, como eu te falei, se o mundo é muito mutante e sempre vai ter novas profissões surgindo, essa geração, a gente já tem que estudar a vida inteira para se manter no mercado e ter sucesso. Você imagina a nova geração. Então, são crianças que vão ter que estudar a vida inteira, né? Essas crianças precisam gostar da escola, precisam gostar de estudar, né? Então, é isso que a gente tem que fazer. Uma escola afetuosa, que dá valor em diferentes perfis, né? Que acolhe tudo, né? Mas, assim, só para deixar claro que afetuosa é uma coisa, mas a gente trabalha com disciplina positiva. Antes da palavra positiva, vem a palavra disciplina. Então, assim, não significa que essas crianças não são desafiadas, né? É diferente? É diferente. Mas tem um currículo a cumprir e uma meta, um ponto, um objetivo a alcançar. Exato. Você falou que são crianças, né? Bem pequenininhas. Elas aprendem fácil? Mais fácil que a gente, né? Você pode ter certeza. Elas estão numa fase... Essa pergunta é muito comum mesmo. Elas estão numa fase de alto poder cognitivo, né? Elas são esponja, tanto para o bem quanto para as coisas não tão legais assim, né? Tanto é que, às vezes, se você está nervoso, se você fala alguma coisa, você sabe que a criança, se ela ouviu, ela vai reproduzir. Então, assim, eles aprendem muito rápido mesmo, com um mês e meio, dois meses, eles estão entendendo tudo que a professora fala em inglês, mas eles demoram um pouquinho mais para reproduzir, né? Porque quando você aprende o idioma, primeiro de tudo é compreensão auditiva. É porque tudo que você realmente consegue entender, você consegue reproduzir, você consegue falar. Então, esse é o caminho. Mas depois, um ano e meio, mais ou menos, eles começam a falar. Primeiro, eles falam tudo misturado, inglês e português, o que é natural. Mas a gente sabe já se eles estão entendendo ou não, né? Porque eles têm que responder em português dentro de um contexto. Eu não posso ter falado de lanche, ele me respondeu que ele quer ir ao banheiro, por exemplo, né? E aí, depois, começa a misturar e depois vem o inglês propriamente dito. É muito natural. Legal. E os pais, tem procurado? Os pais realmente querem oferecer um novo estudo, um novo conceito para os seus filhos? Como que tem sido? Tem. Olha, desde que eu inaugurei, a gente começou as aulas em janeiro de 2022. Mas eu abri uma sala modelo. Em dia 8 de outubro de 21 de 2021, eu comecei a atender nessa sala modelo, porque a escola ainda não estava pronta, a gente construiu e tal. E desde lá, até hoje, eu já atendi mais de 230 pessoas. Nossa, bastante, né? É, bastante. Então, assim, as pessoas realmente... Eu acho que essa consciência está começando a existir, que a gente foi preparado para um mundo e os nossos filhos têm que ser preparados de um modo diferente, porque vai ser um mundo diferente. E os pais têm um papel fundamental na educação dos filhos, né, Olena? Fundamental, né? O valor vem de dentro de casa, né? Muitas vezes, um dia, uma pessoa brincando comigo, fala, ah, mas... E quanto é isso? Eu falei, olha, fica tranquilo, vem aqui, vamos conversar, porque você não sabe. A falta de estudo é cara, não é? Exatamente. Ter conhecimento é um valor e isso é um investimento no futuro, né? Quem tem conhecimento tem tudo, né, Olena? Ah, tem, né? E é muito importante, realmente, os pais investirem nos estudos dos seus filhos, né? Porque lá na frente, isso faz muita falta. Quem não tem estudo, quem não tem conhecimento. Quantos adultos hoje se arrependem, né, de não terem estudado, de não terem investido, né? É no estudo, então é fundamental. Os pais que podem, compensa, vale a pena, realmente, colocar os seus filhos nessas escolas, aprender um idioma diferente, né? É importante. Um estudo diferente. É importante, eu acho que você tem que dar flexibilidade para o seu filho, né? Já está começando, por exemplo, eu, dentro do ramo de educação, já mudei de profissão, né? É. Não é? Eu vim de idiomas e estou em colégio. E tem estudos que falam que as próximas gerações podem mudar de profissão até mais de duas vezes. Olha só. Então, realmente, você tem, o conhecimento te faz, ah, eu estou trabalhando num ramo. Esse ramo está começando a ficar difícil, né? Antigamente, existia locadora. Exatamente. Hoje, não existe mais locadora, né? É verdade. Tem a Netflix, então, entre outras, claro. Então, assim, a gente precisa dar essa mobilidade para o futuro dessa criança, que hoje é criança, né? Porque ela pode precisar passar por áreas diferentes. Sim, precisa estar preparada. Você tendo conhecimento, enfim, você vai sair para qualquer ramo que você vai se dar bem. É muito bacana, é muito importante esse estudo. Se você se interessou, os pais que estão na sintonia do RCN Notícias, querem conhecer um pouco mais sobre essa metodologia, esse novo conceito de estudo, o Leime, eu vou pedir para você repetir o endereço do seu colégio, onde que fica, telefone para contato. Tá. A gente fica na rua Antônio Mendes, número 202, perto dos condomínios Portal das Águas e Terras de Jupiá. O telefone para contato é 98121-0157. Repita. 98121-0157. Se você se interessou, pode entrar em contato com a gente também, que a gente passa o contato da Oleima, do colégio, para vocês terem mais informações. Oleima, a gente quer agradecer pela tua presença e deixar os microfones abertos para as suas considerações finais. Ah, obrigada. Eu estava bem nervosa ontem para vir aqui, que eu sou meio tímida. Eu espero que eu tenha conseguido ser clara, né? Eu fiquei muito feliz. Até como eu me saí, achei que eu fosse ficar mais nervosa. Eu sempre falo... Você me deixou à vontade. Eu agradeço. Eu sempre falo, quem tem conhecimento, pode ficar tranquila. Eu falo, você conhece do que você fala? Vem aqui, é tranquilo. A gente gagueja só um pouquinho. Não, imagina, você tem muito conhecimento sobre educação, sobre a escola bilingue e o colégio de vocês. Então, sai super bem, sobre a escola bilingue e eu tenho certeza que os alunos estão bem acompanhados lá na escola. Obrigada, viu, Ben? Foi um prazer. Nós que agradecemos.